Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o sétimo ano do Colégio Inaúz. Sétimo ano nessa aula nós vamos iniciar um novo capítulo, tá bem? Nós vamos começar o estudo da região da Amazônia. Lembrando que nós estamos estudando as grandes regiões brasileiras, de acordo com a divisão em complexos regionais realizada por Pedro Pinchas. Vamos iniciar fazendo a análise dessa charge aqui, pessoal, entendendo qual que é a crítica que essa charge ela quer fazer. Aqui tem uma escola e a gente vê algumas toras de madeira, algumas não, várias toras de madeira flutuando sobre o rio. O que isso quer dizer? Isso reflete, pessoal, em relação à extração ilegal da madeira, né? O comércio ilegal da madeira que é muito frequente na região da Amazônia. Segundo alguns pesquisadores, gente, cerca de 70% de toda madeira que sai da região da Amazônia sai de forma ilegal. Por que que isso acontece? Falta uma fiscalização efetiva do poder público, né? Punições mais severas também para aqueles que realizam essas práticas ilegais. E também nós temos que lembrar que muitos que fazem essas práticas utilizam documentos falsos, certificações falsas também. E os prejuízos, eles não são apenas prejuízos ambientais. São prejuízos sociais também. Muita dessa extração ilegal, ela é fruto também de violência que os povos tradicionais, como quilombolas, como indígenas, como os ribeirinhos, sofrem com os fazendeiros, né? A Amazônia, então, ela é uma imensa região na qual predominam elementos naturais. Apesar da rápida e recente expansão do povoamento e do surgimento de metrópoles, de maneira geral, a região ainda é marcada por elementos da natureza. Principalmente pela vegetação e também pela hidrografia. A região da Amazônia, a floresta da Amazônia, né? Ela se estende por outros países também, como Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Bolívia, Guiânia, Suriname e Guiânia Francesa. Lembrando que a floresta amazônica é a mais rica em biodiversidade do mundo, né? E que possui também a mais rica em hidrografia da superfície terrestre, com destaque para a bacia do rio Amazonas. A região da Amazônia é a maior região brasileira, com cerca de 4,8 milhões de quilômetros quadrados, ela abrande mais da metade do território nacional e corresponde a aproximadamente 73% da Amazônia internacional. A região da Amazônia no Brasil, ela costuma ser identificada, costuma ser definida pela área de abrangência do domínio amazônico, né? Especialmente em relação à floresta equatorial ou também chamada de floresta tropical. Também, como já foi dito, marcada também pela maior bacia hidrográfica do mundo, que é formada pelo rio Amazonas e por seus afluentes. A ocupação da região da Amazônia caracteriza-se pela miscigenação entre indígenas, quilombolas, seringueiros e os ribeirinhos. Lembrando que os ribeirinhos são comunidades tradicionais que se apropriam dos recursos naturais, sobretudo dos recursos hídricos, né? Quando a gente pensa em relação a essas populações ribeirinhas, que praticam também a agricultura de subsistência e utilizam também os recursos da floresta, o extrativismo vegetal e o extrativismo animal. E fazem este uso, gente, de maneira sustentável. Essas comunidades tradicionais, elas mantêm os conhecimentos de seus ancestrais, mas não abrem mão das inovações tecnológicas para conseguir se manterem em meio à floresta. Quando digo que fazem uso dos conhecimentos tradicionais, inclusive conhecimentos medicinais também, usando as ervas da floresta para confins medicinais. Apesar do aumento da ocupação nas últimas décadas, a Amazônia ainda é uma região de baixa densidade demográfica, ou seja, possui a menor densidade demográfica do Brasil. Também possui pouca participação no PIB brasileiro. Nós temos com destaque para o estado do Amazonas e o estado do Pará, sobretudo em relação à cidade de Manaus, no estado do Amazonas, onde na década de 1960 foi instalada a Zona Franca de Manaus, que é uma região industrial com o intuito de causar maior desenvolvimento nesta região e também maior integração nacional, integração territorial. Em relação ao estado do Pará, nós podemos destacar a cidade de Belém e também, gente, a extração mineral na Serra dos Carajás. da Serra dos Carajás. Neste mapa aqui, sétimo ano, nós temos a Amazônia Internacional e a Amazônia Brasileira. Quero chamar a atenção de vocês para os limites da Amazônia Brasileira, tá bem? Marcada por este tracejado aqui e observem a Amazônia Internacional se ascendendo aos outros países. Mesmo contando com a região industrial, conforme já foi dito, gente, a Zona Franca de Manaus, né, a Zona Industrial de Manaus e outras regiões industriais na cidade de Belém, a economia ainda tem por base as atividades primárias. A agropecuária, que desde a década de 1970 é o setor econômico mais importante, lembrando que, em virtude da correção dos solos que antes eram considerados inférteis, a agricultura tem ganhado uma grande propulsão, né, podemos dizer assim, contribuindo inclusive para o desmatamento. Temos também, em relação à pecuária, que é necessário grandes áreas para a pastagem dos animais, que contribui também para o desmatamento. O extrativismo vegetal, que até a década de 1970 foi a atividade básica desta região, e a mineração, que se tornou o mais importante nas últimas décadas do século XX, após a descoberta de grandes reservas minerais. Nessas imagens aqui, em sétimo ano, nós temos seringueiro extraindo látex em trecho da floresta no município de Manaus. Quero chamar a atenção de vocês que essa atividade aqui é uma atividade que não provoca severos impactos ambientais, uma vez que não é necessário o desmatamento, a extração da madeira para fazer a extração do látex. Já nessa imagem aqui, nós temos as bolsas de garimpo de ouro no Rio Madeira, em Porto Velho, Rondônia. Diferente da extração vegetal demonstrada aqui com a imagem do seringueiro, no garimpo de ouro, gente, já há um grande impacto ambiental na extração mineral, porque é necessário desmatar uma grande área. Nas regiões onde é feita a extração minerária, o solo, ele se torna infértil, né? São abertos grandes crateros no solo também. Durante vários séculos, a Amazônia, ela permaneceu praticamente esquecida, uma vez que os colonizadores se limitaram à exploração extrativista, que não impactava profundamente o meio ambiente. Nesse sentido, gente, no período colonial, como nós já estudamos, né? A região da Amazônia, ela tornou-se interessante e atrativa apenas pelas drogas do sertão. Castanha do Pará, baunilha, corante, pimenta do rio, dentre outros que eram especiarias naquela época extremamente valiosas na Europa. Como os solos da região da Amazônia são solos mais pobres, né? Mais inférteis, a região não foi muito atrativa para o desenvolvimento da cana de açúcar. Como já foi dito, apenas a partir da década de 1970, com a correção deste solo, com a introdução de adubos, é que o solo começou a ser mais utilizado, de forma mais intensa, para o desenvolvimento agrícola. Por ser uma região distante da Europa e por apresentar solos frágeis, ou seja, carentes dos nutrientes necessários para o cultivo dos produtos agrícolas, a Amazônia não apresentava condições ideais para o cultivo da cana de açúcar, conforme já foi dito. Vamos continuar, então, falando um pouquinho sobre o meio físico da região da Amazônia. O relevo é dividido em três grandes unidades, planície e baixo platôs da Amazônia. São as regiões onde possuem as menores altitudes, formadas, então, por terras baixas e platôs. Terras baixas e platôs, pessoal, são planaltos apleinados, com topos mais apleinados. Planalto das Guiânias também, ao norte, é constituído por terrenos cristalinos. Nessa região do Planalto das Guiânias, ao norte do Brasil, é onde nós vamos encontrar também as maiores altitudes do território brasileiro, com destaque para o Pico da Neblina, com 2.995 metros de altitude, considerando o nível do mar, e também o Pico 31 de Março, com 2.974 metros de altitude, ambos localizados na Serra do Imeri, no estado do Amazonas. E também nós temos o Planalto Central, localizado na parte sul da região amazônica, abrange os estados sul do Amazonas e do Pará, e a maior parte dos estados de Rondônia e Tocantins. Também é composto por terrenos cristalinos e sedimentares antigos. Terrenos cristalinos, eles se formam a partir da solidificação do magma interno, e sedimentares, se formam a partir da deposição de sedimentos em camadas. De acordo com este mapa aqui, nós podemos observar que a planície amazônica, a bacia amazônica, ela recebe água, ela é receptora de água de três divisores de água, de três divisores de bacias eurográficas. Um deles é o Planalto Central, ao sul, o outro é o Planalto das Guiânias, ao norte, e o outro aqui está na Cordilheira dos Andes, especificamente com a Serra de Contamana. Quando eu falo que é um receptor de águas, pessoal, é porque a água que escoa aqui no Planalto Central abastece a bacia hidrográfica do rio Amazonas, a água que escoa aqui do Planalto das Guiânias também abastece a planície amazônica, bem como a água que escoa aqui da Cordilheira dos Andes, da região da Cordilheira dos Andes. Então, nós podemos concluir que a hidrografia da região amazônica, ela é extremamente rica e também recebe, é abastecida por águas de três divisores de água, três divisores de bacias hidrográficas. O clima predominante na Amazônia é o equatorial quente e úmido, em razão das baixas altitudes e latitudes, a região apresenta elevadas temperaturas médias. O que é que quer dizer isso? Baixas altitudes, não possui altitudes consideráveis, e também latitude, próxima à região equatorial, onde predominam as baixas latitudes. A presença de grandes massas líquidas, grandes massas de água, favorece a evaporação, produzindo elevada umidade, o que contribui para que chova muito nesta região. As temperaturas são elevadas o ano todo, médias de 24 graus a 26 graus Celsius, e a baixa amplitude térmica. O que quer dizer isso? A diferença entre a máxima e a mínima é muito pequena. Com exceção, é claro, de algumas áreas da Rondônia e do Acre, onde ocorre o fenômeno da friagem. O fenômeno da friagem, gente, acontece quando a massa polar atlântica sai da região sul e penetra o interior do território brasileiro. Geralmente, isso acontece no inverno, e quando essa massa polar atlântica invade o território brasileiro, a massa equatorial continental recua. Então, acontece esse fenômeno da friagem. No inverno, o efeito dessa friagem dura mais ou menos uma semana ou pouco mais. Então, é o período em que a temperatura cai de forma considerável nesses estados. O regime de chuvas na região, ele é bem marcado por um período seco, e também nós temos um período extenso, chuvoso. As chuvas provocam mais de 2 mil milímetros de precipitação anual, ou seja, chove muito nesta região. Nessa região, são características as chuvas de convecção, também chamadas de chuva de verão, que costumam acontecer no período da tarde. O que acontece? De manhã, com o nascer do sol, a temperatura começa a subir, o que provoca a evaporação da água. Este vapor de água se eleva para as camadas mais altas da atmosfera, e no período da tarde, gente, é quando a temperatura diminui, esta água aqui, ela vai se condensar e vai precipitar, ou seja, vai chover. Nessa imagem aqui, nós temos em Belém, Pará, as chuvas de convecção ocorrem diariamente no fim da tarde. A hidrografia, já sabemos que é a maior bacia hidrográfica do mundo, a bacia amazônica, formada pelo rio Amazonas e por seus milhares de afluentes. Alguns desses rios ainda não foram catalogados. Devido à grande extensão do rio Amazonas, gente, e também ao relevo, o rio é muito utilizado em relação à navegação. Também tem algumas usinas hidrelétricas instaladas, como a usina hidrelétrica de Balbina e a usina hidrelétrica de Samuel. Inclusive, também nós temos a instalação de três portos para navios de grande porte no curso do rio. Um destes portos está localizado na cidade de Manaus. Estes portos, eles são instalados porque a grande extensão do rio permite a construção dessas obras de engenharia. No rio Amazonas também ocorre o fenômeno da pororoca, que é marcado pelo encontro da água do rio Amazonas com a água do oceano. Pororoca, gente, é um termo tupi, que significa estrondo, porque quando ocorre este fenômeno, forma-se um grande barulho e é o resultado do choque das águas e também quando as marés se elevam. Conforme a gente pode observar nessa imagem, a pororoca no município de São Domingos do Capim e muitos surfistas aproveitam este fenômeno para praticar o surf. Na foz do rio Amazonas também encontra-se a ilha de Marajó, que é a maior ilha fluviomarítima do mundo. O que quer dizer isso? Ilha fluviomarítima. De um lado, a ilha é cercada por rio e de outro lado, ela é cercada pelo oceano, pelo mar. Se formou também por processos de erosão e também por processos de sedimentação. Erosão marítima e também erosão fluvial. Na Amazônia também está localizada boa parte da bacia hidrográfica do Tocantins, Araguaia. E no rio Tocantins é onde está localizada a usina de Tucuruí, uma das maiores usinas hidrelétricas do Brasil e do mundo. Bom, Sete Mãe, eu vou finalizar por aqui a nossa aula. Tem algumas atividades para vocês fazerem, tá bem? São essas páginas. Não são muitas atividades, tem alguns textos para ser lidos também. Bons estudos para vocês então. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto